Olá a todos, hoje eu vou fazer um tutorial diferente, referente ao celular, tá? Eu recebi esse celular de um amigo meu e ele me pediu um favor para eu desbloquear na conta Google e eu vou mostrar para vocês como é que faz para desbloquear, tá? Então, é o seguinte, ele está aqui ó, pedindo confirmar a conta e não tem a conta do Google e essa conta já está vinculada a outra pessoa, então como uma pessoa vendeu e não passou, né? Não tirou, não tirou essa conta, então ficou para mim esse trabalho, né? Então, vamos lá voltando, né? Do início. Primeira coisa, a gente tem que estar conectado ao Wi-Fi, tá? Tem que ter uma linha, uma rede conectada. E esse celular é um Samsung Galaxy J5, tá? Para todo mundo saber. O procedimento, eu não vou dizer para vocês que é para todos os modelos, para todos os celulares. É para alguns modelos, tá ok? Eu não tive ainda a experiência de usar para outros modelos, tá? Em alguns eu já usei, tá? E eu abrindo aqui, o que a gente vai fazer? É... Aqui tem um botão que a gente aperta três vezes consecutivo para abrirmos o TalkBack. Por quê? Porque nós vamos acessar a internet para poder resolver esse problema, né? E para fazer isso, nós temos, a gente tem que lubridiar, enganar, né? O celular, né? Porque você sabe que não tem como você ir aqui e acessar nada. Ele bloqueou a área, então não tem como. Eu vou aqui, ó, no botão aqui. Aí eu boto os dois dedos aqui para ele liberar para mim a tela do TalkBack, que é a tela do manual. Ok? Agora eu posso aqui, ó, fazer a letra L e vai aparecer aqui as configurações do TalkBack. Aí é só clicar lá. Pronto. Aí como eu não consigo rolar aqui, ó, porque ela fala demais e a fala, o TalkBack, ela... É... Desativa, né? Então eu vou ter que ir aqui de novo para desativar ela. Aperto três vezes aqui, ó, consecutivamente. Ok? Ah, desativei para poder rolar. Rolei lá para baixo. Aí eu vou aqui em ajuda. Aqui, ó. Ajuda feedback. Ok? Estou conectada na internet. Então, justamente aí vai aparecer o que eu preciso. Tá? Eu vou acessar esse Jet Started Voice Access, tá? Isso aqui, ó. Se vocês não tiverem, é só clicar em pesquisar Voices que vai aparecer. Então, eu vou abrir isso aqui, tá? E vai abrir essa página na internet, ok? Aqui, ó. É... Go Home. Vou clicar aqui, porque eu vou abrir o YouTube, tá? Eu vou abrir, clicar. Clicando lá, tá? Ele abriu. Ok? E aqui eu abro, clico no relógio e ele vai abrir para mim o YouTube, tá? Abrindo o YouTube, eu vou poder ter acesso à internet. Você pode abrir com o Google Chrome, ok? Abrir com o Google Chrome. Ele já deu uma forma de eu abrir o site da internet, ok? Aí eu aceito... Não, eu não preciso fazer a loja de YouTube. Bom, entrando aqui, a gente entra em Quartz Shared, tá? A gente abre aqui, vai abrir o meu... No meu... No meu link, tá? E... E aqui vai aparecer... Deixa eu abrir aqui a minha conta. Vai baixar para... Para a gente poder baixar. Fazer o download, né? Baixar. Vamos baixar aqui. Baixar. Deixa ele abrir, né? Porque ele demora um pouquinho. Ok? Baixar. Vamos abaixar aqui. Clicar no link. A gente dá OK. A gente quer instalar. Diz que é para danificar, que vai demonificar. Mas esse arquivo, eu tenho confiança nele. Tá? Vou fazer o download. Tá fazendo o download lá. Ok? E foi feito o download. Então, agora, vamos... Continuar. Também eu tenho ele aqui, ó. Ok? Abrindo ele. A gente baixa ele, tá? A gente tem que baixar ele também. Tá? Tinha que baixar ele. Aqui. São dois aplicativos que a gente tem que fazer. Fazer download? Sim. Fazendo download. Muito spam, né? Mas tem que fechar. Fazendo download. Demora um pouquinho, tá? Pronto. Abrir. Onde está o download. Abrimos, tá? Aqui tem... O que eu já tinha feito aí para fazer a demonstração. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar com esse aplicativo aqui. Tá? Abrimos ele. Configurações. Porque ele está... A situação está bloqueada. A gente tem que desbloquear para poder a gente instalar. Aqui nas fontes desconhecidas, tá? Não precisa disso aqui. Porque eu vou abrir de novo outra fonte desconhecida. Então, eu já desabilitei. Aí, dá o ok. Tá? Deseja instalar este aplicativo? Exatamente. Quero instalar. Aí, eu vou instalar ele, tá? Pronto. Aí, assim que... Assim que eu instalei, eu tenho que abrir logo, tá? Não precisa concluir. Eu vou abrir. Ok? Aí, ele aparece essa tela aqui, né? De várias coisas. Aí, a gente vai em aplicações. Aí, a gente levanta, abaixa um pouquinho. A gente vai puxando aqui. Baixa config, tá? Aí, a gente vai tentar. Abrimos, tentar. Ok? E vamos agora... É... A gente vai agora na tela de bloqueio. Tá? De segurança. Que é essa tela aqui, ó. Tela de bloqueio e de segurança. Aí, vem outras configurações. Segurança. Tá aqui, ó. Segurança. Tá? Essas outras configurações de segurança, eu vou desativar o gerenciador de dispositivo, tá? E eu tenho que ir aqui, que a gente fechou de novo. Pera aí. Eu vou aqui, ó. Administrador de dispositivo, tá? Eu preciso lá ver... Ah, já tá desativado, ó. Então, não tem necessidade de desativar, porque ele já está desativado. Ok? Então, já que ele já está desativado, eu vou voltar até a tela config. Ok? A tela config. A tela config. Tá? Essa tela aí. Aí, nessa tela config, eu vou clicar em aplicativos. Aplicativos, tá? Gerenciador de aplicativos. Porque ele vai me mostrar todos os aplicativos que eu tenho no celular. Ok? Agora eu vou em mais e vou colocar, mostrar aplicativos do sistema. Só preciso dos aplicativos do sistema, tá? No celular. E o que que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar, justamente, aquilo que está bloqueando, tá? Que é as contas do Google. Gerente de contas do Google. Gerente... Gerente de contas do Google. O que que eu vou fazer? Eu vou desativar. Desativando. Ok? Confirmo. Tá? Desativado. Volto. Tá? E aí eu vou lá no Google Play Service. Esse aqui. E também vou desativar. Ok? Desativo. Certo? Porque são eles que estão buscando a conta da pessoa, né? A conta pessoal do Google, do celular. E agora nós vamos para a página de download, ok? E vamos, é... Instalar o remote. Tá? E agora vamos aqui, ó. Instalar o remote. Tá? Ele já está instalado, já está abaixado. Eu vou instalar ele. Eu aceito o próximo. Instalar. Ok? Ele está instalando. Tá? Aqui. Ele está instalando. Está instalando. Demora um pouquinho. Mas... Vamos chegar lá. Não preciso abrir. Só concluído. Ok? Aí eu vou voltar para o outro aplicativo. Isso quer dizer, eu vou ter que abrir de novo ele. Tá? Instalar. Instalar novamente. Tá? Então, abro aqui. Instalar de novo. Tá? Aí eu vou aqui, abro. Eu tenho que voltar tudo de novo lá. Tá? Por quê? Por quê? Porque eu vou ter que fazer as novas procurações. Vamos em aplicações de novo. Aí vamos lá em config. A gente tentar. Vamos em contas. Vamos em adicionar conta. Bom, aí nós vamos adicionar conta. Ok? Adicionar conta. Google. Essa aqui. Eu vou adicionar uma conta aqui. Tem que ser qualquer. Que você tiver o e-mail. Já colocar aqui. O e-mail do seu Google. Aí eu adiciono a minha conta. Ok? Estão vendo? Tá muito, né? Aí eu vou aqui, ó. E coloco uma conta. Aqui, tá dizendo? Não. Eu vou aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Como minha conta é de e-mail, ele vai achar essa conta. Ok? Ele vai pedir agora a minha senha. Ok? Ele vai pedir agora a minha senha. mais. Tá verificando o status. Tá verificando o status. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou agora aqui no Google. Ok? Aí eu vou clicar no meu e-mail. Espera aí que o meu bichano tá querendo se alimentar. Né, Chan? Hein, Chan? Você quer se alimentar? Um instantinho. Ok? Então, é... Nós temos que ativar todos, tá? Todos os itens aqui. A gente tem que... Ok? A gente... A gente já seleciona todos os itens, tá? Pra se alcançar. Pra se alcançar. Aí a gente vai voltar lá na tela de config, pra clicar nos aplicativos. aqui. Aí vamos aqui em aplicativos. Aqui ó, aplicativos. Tá? A gente vai lá em gerenciadores. Pra gente poder ver. Ainda de novo mostrar. Tá vendo? E a gente voltar a ativar. Ok? Temos que ativar aqueles aplicativos que nós ativamos anteriormente. Então, é... Gerenciamento. Pera aí. Gerenciamento. Gerenciamento. Gerente de conta Google. Né? Ativar. Ok? Ativei. E aquele Google, né? Google Play Services, né? Que é esse aqui ó. Ele estava desativado. Aí a gente ativa. Ok? Ativamos. Ok? Aí nós voltando daqui, né? Saindo daqui. Agora a gente pode... É... Fechar. Reiniciar. O celular. Ok? Ele vai reiniciar o celular. Pronto. Reiniciando. O celular. Ok? Pronto. Ele vai reiniciar. Ele vai reiniciar. Pronto. Pra ter as configurações... Correto. Ele já está... Ele já está... É um pouco trabalhoso, né? Mas... Eu já gosto de... Já de trabalhar com... Com essa parte de software. É muito interessante. A parte de hardware não me interessa muito não. Que é muito... É muito... É muito menindroso. Bom... Aqui estamos. Na tela de iniciar. Vamos às configurações. Ok? Já está conectado ao Wi-Fi. E vamos lá. Termos de uso. Concordo. A atualizar. Conta adicionada. Próximo. Só um segundo. Pronto. Agora a gente vai... É... Já está na data e hora, né? A hora. E a gente aqui vai... Voltamos aqui. Aí é configurar e-mail. O endereço de higiene está pronto. Você também pode usar outro interesse. Mas não interessa. Agora não. Ok? Vai proteger seu smartphone. Agora não. Ignorar. Ignorar mesmo assim. Porque não é meu. O celular é do meu amigo. Ok? Andamento. Aí tem a conta da Samsung. Pular. Não tem necessidade disso agora. Pular. É... Essas coisas não... Aqui o celular não é meu. Não. Agora não. Eu vou desativar. Porque eu não quero. Isso agora. discordar. Depois eu vejo. É... Finalizar. Tá? Não quero. Nada disso. Aí está o celular. Já desbloqueado. Ok? Agora vamos desinstalar, né? É... Isso aqui é outra coisa. Aí vamos agora desinstalar. Eu vou desinstalar eles. Aqui, ó. Desinstalar esses aplicativos, né? E não preciso mais. Aí os aplicativos que baixei, né? Que foi o GSN, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui ele. Vou desinstalar. Pode desinstalar ele. Desinstalando. Ok? E o remoto também. Pode chegar fora. Não preciso mais dele. Ok? Pronto. Agora a gente pode... Agora eu vou excluir a conta, né? Não tem mais necessidade da conta, né? Então vamos em contas aqui. Essas contas aqui. Já posso cancelar ela. Cancelar a sincronização. E remover a conta. Ok? Pronto. Aí agora a pessoa agora já vai... Já pode colocar sua própria conta. E-mail. Ok? Eu vou reiniciar aqui. Confirmando aqui porque não tem mais conta nenhuma. Deixa eu ver. Não tem mais contas. Vou desligar aqui. As telas todas abertas. Aí eu vou desligar aqui um pouquinho. Eu vou fechar ele, né? Ele tá sem chip. O meu colega me deu ele sem chip, né? Ele também tá com a bateria bem fraquinha já. Pra... Tem que carregar ele, né? Então ele já está pronto. Pra uso. Aí ele já tá... Abrindo ele, né? Abrindo ele aqui. Abrindo ele aqui. A tela já está liberada, ok? Então... Até mais um próximo tutorial. E... Quem achar legal, que tiver alguma opinião, pode deixar seu comentário lá e dá um like lá pra mim, tá? E termino aqui Mais um tutorial Tchau, tchau